Durante 15 dias, 4.200 atletas surdos de 77 países se reuniram em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para participar de 20 modalidades esportivas. A Ucrânia foi a primeira colocada no quadro de medalhas, com 62 ouros, mais que o dobro dos Estados Unidos, segundo colocado, com 20 ouros. O Brasil, com uma delegação de 100 homens e 89 mulheres, conseguiu seis medalhas de bronze. Na cerimônia de encerramento, no último domingo, foram entregues as medalhas aos primeiros colocados da Maratona Masculina e Feminina, disputada em sete voltas pelas ruas do centro de Caxias do Sul. A próxima edição das Surdo Olimpíadas será em 2025, em Tóquio, no Japão.